Vem aí, mais um grande show, agora na tenda de um, palco 2, Capitão Rock Boa noite Santa Barbara, como é que está o Jair? Está pronto para o Rock? Vamos começar mais ou menos assim então E a sua ideia, a decisão de mim ficar, e escondendo o palco 2, Capitão Rock Boa noite Santa Barbara, como é que está, e escondendo o palco 2, Capitão Rock Boa noite Santa Barbara, como é que está, e escondendo o palco 2, Capitão Rock Procurando invadir na hora que eu caí O bairro dos teus pares Abre como é corrente Só pra exercitar Noé, no mês que eu me escente Vem ver o presente O dia das ofens O dia das ofens O mundo inteiro acordar E a gente morri Morri O dia das ofens O dia das ofens O mundo inteiro acordar E a gente morri O dia das ofens O dia das ofens O mundo inteiro acordar A nossa vida que eu fiz Procurando invadir na hora que eu caí Não vai ver os teus pares Não vai ver os teus pares E a gente morri, morri, o dia nasceu feliz, o dia nasceu feliz, o mundo inteiro acordado, e a gente morri. E a gente morri, morri. E a gente morri, morri.